Olá gente, estamos aqui na Secretaria Municipal de Agricultura para falar da ação Manhã de Beleza e Saúde que será realizada na próxima sexta-feira, dia 12, André. É, menino, estamos aqui aproveitando a oportunidade para convidar a população de Timbiras para participar conosco dessa ação que nós iremos fazer no dia 12 de maio, na sexta-feira, onde nós vamos ter aqui enfermeiros medindo pressão, fazendo teste de glicemia, vamos ter pessoas, mulheres arrumando cabelo, arrumar unha. Então é uma grande oportunidade das pessoas saírem daqui ainda mais bonitas do que entraram. Então a gente está convidando a todos, na primeira parte da manhã, haverá um café da manhã com todos. E a partir das oito horas a gente vai ter essa ação, onde vai ter pessoas medindo a glicemia, pressão, cortando cabelo, arrumando unha, enfim. Então é uma manhã de beleza aqui na Secretaria de Agricultura e as pessoas todas são convidadas para participar conosco. E a Secretaria de Agricultura, não esquecendo as datas importantes, comemorando com o seu povo. É, com certeza. A Secretaria de Agricultura sempre vem lembrando as pessoas, as pessoas dos nossos agricultores, das nossas agricultoras, as quebradeiras de coco, enfim. De toda a sociedade, a gente tem trabalhado aqui, a gente tem trabalhado para melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas e saber que elas são pessoas que nós gostamos muito. Obrigado, André. Então, para você que está em casa, a ação manhã de beleza e saúde é na próxima sexta-feira, dia 12 de maio, aqui mesmo, no prédio da Secretaria, bem ao lado do posto pré-sal, bem no centro da cidade, bem localizado, né, André? É, é bem localizado. Ah, lembrando também, Amelie, que vai ter aqui uma bandazinha tocando, né, para animar as pessoas e tal. Então, vai ser uma manhã de beleza, uma manhã de alegria, uma manhã especial para o nosso público-alvo, que são os agricultores e os nossos convidados também, que podem participar conosco e toda a população de Timbiras. Tá aí, não esqueça, dia 12 de maio, próxima sexta-feira, na sexta-feira, né, dia 12 de maio, de 8h ao meio-dia, e você, claro, é nosso convidado especial para participar com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri